O que que querem ver? O 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 que querem ver? Eles querem vencer No RAP Adivinha que é o Dimas e o E9 Não impapertou Infelizmente você não faz o seu dever E não vai cumprir Isso é papel de seu MC Não é sua função, não é sua profissão Até porque você entrou em competição, mas não deu Me deu uma atimação, e o seu freestyle nunca está em ascensão Eu vim aqui pra subir pra ir, mas sempre é tão ruim Infelizmente agora é o seu fim Não adianta o cara fazer assim pra mim Eu tô atacando com inteligência, porque o César é ruim Eu sou bom, é diferente, não demitou Eu sou muito inteligente e competente Quarenta e cinco, quando eu se passei, bala no pente Caracha no quadro, não é a pela noite Infelizmente você aqui não tem como competir Não entendo que você ainda tenta insistir O César é no fim, é frio, tá assim pra mim Infelizmente pode desistir César responde Satisfação total, esse é a vibe que agita Dimas e você, ninguém acredita Falou que veio, subtraiu, então reflita Cê deu o azar pro César, pega a base e multiplica Mas você já me matou, mas você só riu Mas é que você não representa aqui no frio Seu cara meia vacilou, cê me insinuou, meu patrão É a minha missão, vocação É isso que eu avesso no momento E sempre pra acabar contigo eu, o sentimento era meu é Por isso que agora deu caô Cê tá com bala no print, te ganho por uma no tambor Seu cara meia vacilou, agora eu acho que você errei o dedinho Agora eu brinco sem caminhão, eu brinco sem sacola como se fosse um leitão Só que é simples janela pra você Cê tem que entender como é que é o fujil Representa todo esse Brasil E você tem que entender como é que você tá perdido Mas não pegou no mic, mas ninguém te viu Como um cara construtivo Qual é que você tá perdido Mãe Amém Maranhão Falando Globo Falando 메�iobra César é pior que 7 meia-prose Não vejo pra depois alguém agressivo O seu saldo de ideologia não é positivo Ideologia, a ideia, o cativo, a plateia Você não consegue isso, pra mim é mais que uma sandéia Pois me traz uma energia suficiente E para isso, mano, você não colocou pendente Falou que é inteligente, mas só falou Só na fala, por cima que bruta, você não demonstrou Então lá, é mais fácil, aqui eu sou mais ágil Eu já tô lá no final, você ainda no prefácio No final, eu no sumário, eu no índice Você sabe como é, parceiro, então fita Essa que é a fita, então você recluta Faz a pesquisa, mano, pôs o certo, não faz valida Eu lhe venho até pela, com a ramela desse feat Ideologia de favela pela city Você só tá xilique, tá na minha mira E eu não costumo errar, pois é tipo atirador de amante Ué, ué, Dimas Esbalde, mano Ó, ó, aí ó, aí ó, aí ó Uou, 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 uou Aí, uma barra muito boa, né Ó, uma barra muito boa Não é maneira Infelizmente essa sua ideia não foi cristalheira Até porque eu não te ganho aqui a noite inteira A diferença entre quem usa na bola e quem faz peneira Assim que você sai, infelizmente aqui cê cai Porque agora eu vou te mandar por um cais Na moral, eu quero que se foda Eu pertenço em 5 de anora e aí acredita Já pulei todas, já sai de fuga Infelizmente aqui você deu é porque a sua ideia não aluga Eu já dei, mas se você botar até a mão no peixe Infelizmente você é o tipo de M5 Não tem respeito, não adianta contar vantagem Até porque eu sei que o seu rap é só viagem Só tem leitagem Na moral, falar que o MC E o que eu quero a batalha eu acho pura satanagem E ainda falar que essa é uma missão, seu canalha Que essa é missão do GTA para a batalha Não é assim que funciona Como é que cê faz isso sabendo que o rap sempre tem compromisso Faz barulho para a final, família Juraça